Música Salve nada a Deus do Senhor Porque naquela época quando Deus usava Moisés para Faraó Muitos achavam que o poder vinha através do cachado de Moisés Faraó achava o que Moisés fazia é usar o cachado Mas não era por causa do cachado E sim por causa da intimidade que Moisés tinha com Deus Ou seja, não é através dos instrumentos que nós vamos sentir a presença do Senhor Aleluia Mas é através da nossa intimidade com o Senhor que faz sentir a presença dele Louvado e exaltado o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Estarei lendo aqui no livro de Gênesis capítulo 3 Versículo somente o versículo 6 do vídeo Louvado e exaltado o nome do Senhor dos Exércitos Glória a Deus Louvado e exaltado o nome do Senhor dos Exércitos Deus é maravilhoso A criança que pudesse se colocar de pé em reverência O abraço Louvado e exaltado o nome do Senhor Louvado e exaltado o nome do Senhor Louvado e exaltado o nome do Senhor dos Exércitos Que vendo a mulher que aquela árvore Era boa para se comer E agradava aos olhos E a árvore desejado para dar o entendimento Tomou o seu fruto E comeu E também deu ao seu marido E ele comeu com ela Pode se sentar em igreja Louvado e exaltado o nome do Senhor dos Exércitos Uma palavra igreja bastante conhecida Mas também Em toda essa criação Deus resolve criar o homem Ou seja Deus fez o homem com tanta amor Glória a Deus Com tanta perfeição Que as outras coisas Deus apenas falava E as coisas eram feitas Mas o homem não O homem foi diferente O homem ele teve o prazer De fazer com as tuas próprias mãos Deus ele poderia apenas falar Que há de homem E o homem poderia aparecer Mas ele não Ele resolveu Fazer o homem com as tuas próprias mãos Aleluia Jesus Glória a Deus Mas só que com o passar do tempo em igreja Glória a Deus Deus tinha feito tudo perfeito Deus fez o homem com total perfeição Mas só que Deus viu o homem muito solitário Muito sozinho Então Deus olhou e viu Que não era certo Que o homem vivesse sozinho O homem ele precisava De uma poupa reina do seu lado Porque o homem ali Ele tinha tudo Tudo que ele precisava Ele tinha Mas ainda estava faltando algo Para te completar Glória a Deus Glória a Deus Então Deus faz Adão Adormecer E pega o fio da sua costela E faz a mulher Louvada e exaltada Aleluia Então quando Adão Ele acorda Do sono que Deus tinha feito Com que ele acorrecesse Adão ele se interpara Com uma mulher De uma varoa Muito valorosa Linda Então ali foi uma alegria Muito para Adão Uma companheira Do seu lado Aleluia Mas só que O tema que eu trago Para essa palavra Nesta noite Não é sobre Adão Não é sobre a criação Mas é sobre A obediência O subtítulo do Salmo 40 Vai dizer que A obediência vale mais Que o sacrifício Glória a Deus Essa palavra Aqui a palavra do Senhor Vai dizer que Depois que Deus Fez a mulher Para Adão Deus chega para Adão E dá uma ordem para Adão Que de todo o fruto Do jardim De todas as árvores Eles poderiam comer Eles poderiam se alimentar Mas só que ali Tinha uma árvore Que era a árvore O fruto do entendimento Da sabedoria Do que era certo E do que era errado Desse fruto Não poderia comer Porque No dia que eles Comessem Eles morreriam Provado e exaltado No nome do Senhor Aquela árvore Era a árvore Uma das árvores Mais belas Do jardim Porque Fora daquela árvore Ainda tinha Árvore da vida Sobada e exaltado No nome do Senhor Aleluia meu Deus Só que Naquele momento Quando Deus Deu aquela ordem Para eles Eles ouviam A voz do Senhor Até então Eles imaginavam O que o Senhor Tinha falado Por eles Só que Naquele tempo Também Quando Deus Criou O homem E criou A mulher Satanás Também Ele já existia Satanás Também Ele já estava Fazendo de tudo Para tentar Derrubar Estar os produtos No Senhor Satanás Ele sabe O ponto fraco Da pessoa Se ele sabe Que o seu ponto fraco É o cansaço Ele vai fazer Com que Todo dia Você vai ficar Cansado Para a minha Casa do Senhor É verdade Se no dia De culto Você fez Uma desculpa Que não vai Porque você Está cansado Você pode Ficar tranquilo A semana toda Mas o dia Que for o dia Do culto Vai ser um dia Que vai ter mais serviço Para você fazer Para quando Está ao final Da tarde Você vai falar Hoje Estou cansado E você vai até Chegar e dizer Que hoje Foi uma bênção Na minha vida Hoje trabalho Foi até mais Deus hoje A bênção Hoje de uma forma Tão grande Mas as vezes Muitas vezes Nós pensamos Que é bênção Mas não é bênção É impedimento É verdade É louvado E exaltado No nome do Senhor Deus é concedor Aleluia E aqui Satanás Ele viu Que Adão Ele não Ia desobedecer A voz de Deus Mas ele sabia Que tinha Mulher Que era O corpo Fraco Porque aquela Água É parado E bonito Santo Deus Satanás Ele não Vem com Coisa feia Para te oferecer Satanás Ele não Vem com Coisas Horrorosas Para te dar Ele só Vem com o melhor Mesmo que Não é dele Mas ele Vem com o melhor Para te oferecer Porque se ele Vem com Coisa ruim Quem vai pegar Porque ninguém Vai pegar Coisa ruim Só quer pegar Coisa boa E Satanás Então Ele viu Que Eva Poderia Cair no laço De Então Ele não tinha Como chegar Até Eva Porque ele não Pode chegar Até a minha Até você Satanás Através De espíritos Ele pode Usar Pessoas Ele pode Estar usando Algos Para que possa Estar nos tirando Da bênção É por isso Igreja Que nós temos Que ter O discernimento De Deus É porque Muitas das vezes Nós estamos Em um lugar E tem uma pessoa Nos afrontando E tem uma Água Nos perseguindo Até mesmo Em casa No trabalho Na rua Sempre tem aquela Pessoa que vive Te cutucando Sempre tem aquela Pessoa que vive Pisando no seu carro Mas aí Você até As vezes Fica com raiva Na pessoa Não As vezes Você acha Que a pessoa Não vale nada Mas nós Temos que Ter o discernimento Porque talvez Ali Satanás Está acusando Aquela pessoa Para poder Tentar você Tirar você Da bênção Para poder Tentar escandalizar Você Na obra Do Senhor Louvado e exaltado Muitos acham Que ser crente Tem que ser Perfeito Muitos acham Que ser crente Não pode errar Você não pode Discutir com alguém Você não pode Estar brigando Com alguém Na rua Louvado e exaltado No nome do Senhor Então Satanás Ele faz Com que as pessoas Que tem lugar Para ele Venham te afrontar Porque ele sabe Que se nós Bater em frente Nós vamos Estar causando Uma guerra E vamos Estar fazendo Aquilo que ele Está querendo A disunião O escândalo Na obra Do Senhor Porque a primeira Coisa que vai Falar Ué Não é crente Está discutindo Com fulano No meio da rua Não é crente Está criando Demisagem Do trabalho Na vizinhança Então Satanás Ele é dessa forma Igreja Ele vem Com seu sapatinho De algodão Pisando o vacio Ele vem trabalhando Da forma bem trabalhada Do jeito dele Que só ele sabe fazer E se nós Não fingir Se nós Não olharmos Saber Que é Satanás Que está usando Que é Satanás Que está por trás Da situação Que está acontecendo Nós caímos Em ele Assim foi Que aconteceu Com Adão E Eva Satanás Ele usou A serpente Ele usou A serpente Para falar Com Eva Porque Satanás Ele não poderia Chegar pessoalmente Até Adão E nem Adão Então ele Pega a serpente Que é o animal Mais prudente E chega Até a Eva E oferece O fruto Proibido Para a Eva Só que Eva Também no começo Ela falou Que O Senhor Tinha dado a ordem Para ele Se alimentar De todos Os frutos Do jardim Mesmo Daquele fruto Da água Por vir Porque senão Eles morreriam Aí Satanás Chega para Eva E diz É mentira Vocês não vão Morrer Vocês vão Ser sábios Igualmente A Deus Para falar Com Eva Porque Satanás Ele não poderia Chegar pessoalmente Até a Eva E nem Adão Então ele Pega a serpente Que é o animal Mais prudente E chega Até a Eva E oferece O fruto Proibido Para a Eva Só que Eva Também no começo Ela falou Que O Senhor Tinha dado a ordem Para ele Se alimentar De todos Os frutos Do jardim Mesmo Daquele fruto Da água Por vir Porque senão Eles morreriam Aí Satanás Chega para Eva E diz É mentira Vocês não vão Morrer Vocês vão Ser sábios Igualmente A Deus Muitos Hoje Estão caindo Nas mentiras De Satanás É por falta De conhecimento É por falta De oração Que está caindo Nas lágrimas De Satanás Porque Satanás Está chegando Está falando No ouvido Isso aqui Não tem nada A ver não Pode fazer Ah isso aqui Uma mentirinha Só aqui Ninguém está vendo Não tem nada A ver não É só você mentir E pede perdão A Deus Aí você Vende aqui Hoje Amanhã Você vende De novo Daqui a pouco Você está tomando O rosto E eu vou Sentar Nas garras De Satanás Se você percebe O que ele faz Dessa forma Nós vamos Dar um lugarzinho Aqui hoje Amanhã Nós estamos No lugar de novo Meu Deus Daqui a pouco Nós estamos Desviados Dentro da casa Do Senhor E vai Saber Louvar e Exaltar A nome Do Senhor Aleluia Meu Deus Santo é o Senhor Então Satanás Ele chega Pela serpente E fala Com Eva É mentira Deus Vocês não Corriam Vocês vão ser Sabe Ou seja Vocês vão ser Igual a Deus Então Eva Ele olha Para aquele Fruto Deu Água Bonita Uma árvore Com os frutos Bastante Desejado Porque Se nós Estivermos Passando De algum lugar E se nós Vê o pé Alguma coisa Bem carregada Nós vamos Ter vontade De arrancar Um pé De goiaba Um pé De manga As manga Bonitas Aquelas manga Rosas Nós vamos Criar aquele Desejo No coração De querer arrancar Foi assim Que aconteceu Com Eva Eva olhou Desejou Em seu coração Porque uma coisa É você olhar Outra coisa É você desejar Porque enquanto Você está apenas Olhando Você ainda Não cometeu O pecado Mas a partir Do momento Que você olhou E você desejou Em seu coração Você já está Cometendo o pecado De manga Deus Valorado E exaltado Para você E assim Aconteceu Com Eva Eva olhou Para aquele fruto Viu Que era uma Arra Muito Desejada Aos olhos Então Foi lá E tomou O fruto Daquela Arra E conseguiu Contentar O meu E ainda Deu Seu esposo Ou seja O que me faz Entender Nesse Reciclo É porque Tem gente Que não Quer cair Sozinho Tem gente Que quer Entrar no pecado E quer trazer Você junto Santo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ter algo Assim Vamos lá Não tem nada A ver não É só uma vez Só Isso não é pecado Não É por isso Que nós temos Que está Mediando Só que Deus Já estava Vendo tudo Que eles Estavam fazendo Santo Deus Ali eles Fumeu E a partir Do momento Que eles Fumeu Os olhos Deis Foram Abertos Porque até Então Eles andavam Nuro Eles não Tinham Vergonha Nuro Nuro Deus Assim Que eles Fumeu Os olhos Deis Se abriram E a partir Do momento Que eles Viam O Nuro Eles Ficaram Nuro 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 Exaltado O nome Do Senhor Mas só Que a palavra Do Senhor Vai dizer Também Que toda Tarde Deus Descia No jardim Para conversar Com Adão Só que Naquela tarde Quando Deus Desceu Deus Já desceu Sabendo Do que Ele Encontrar Então Deus Chama Adão Pelo Nome E Adão Responde Porque Adão Já sabia Do erro Que ele Tinha Comitido Adão Já sabia Do pecado Que ele Tinha Feito Porque Deus Deu Uma ordem Para ele Para que ele Não Começa Daquele Tudo Então Eles Se esconderam Com vergonha Então Deus Chama Adão E pergunta Adão Por onde Tu Estavas Ou por onde Tu andavas Aí Adão Chega Para Deus E fala Eu ouvi A tua voz Soar no jardim E me escondi Porque estava Nuro Aí Ele não precisa Nem falar Mais nada Que ele Já tinha Cometido Aí Chega Para Adão E fala Mas quem Te disse Que você Estava Aleluia Jesus Sã Sã Comeste Tudo A água Que eu Te ordenei Que não Comeste Aí Adão Joga a Coupa Para cima Da mulher Como companheiro Eu Fui A Comer Aí Eva Chega E Joga A culpa Para a Serpente O O Exaltado No nome do Senhor E Ali Foi Jogando A culpa Para o Outro Mas Só que Mesmo Ele Jogando A culpa Um Para o Outro Não Tinha Mais como Voltar Atrás Porque A partir Do Momento Que Você Comete O Erro Aquele Erro Não Tem Como Mais Você Voltar Atrás Você Pode Até Se Arrepender Mas Voltar Atrás Daquilo Que Você Fez Não Tem Como É A Mesma Coisa Quando Nós Falamos Algo Que Machucamos O Próximo Você Pode Até Pedi Perdão A Pessoa Pode Até Te Perdoar Mas Aquela Falada Errada Que Você Falou Ela Não Tem Como Mais Voltar Aleluia Jesus Santo 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 Ele Não Poderia Voltar Quem Eu Tinha Feito Tinha 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 Tinha